Eu quero ver, eu quero ver SRAGUE! Sente o clima, CH mantém a calma e agora vai pra cima Porque você não domina, ele vai com calma Te espanca só com uma rima Perante essa pateia você vai passar bexame Eu te espanco, isso é efeito Van Damme Coisa que você não conhece, tem um intuito? Eu te derrubo aqui no viaduto Porque hoje vai ser seu fim Hoje já baixou o espírito aqui de Douglas Jean Coisa que você não conhece, CH já vem e você faz sua prece Porque passa de mim e você não vai posturar de gladiador Mas a lealdade é de um samurai Com certeza você é um pipete Conhecimento? Eu sei que eu abro um leque Eu sei que você é um Mike Se acostuma a que é espírito santo Não vai de sua casa, leva a sua Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Lima mais alto, Fabiá Vem, 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 vem! A rima que aperfeiçoa Baixou o Douglajinho e não se garante com a própria pessoa Namorar o meu mano, no improvisado Baixa o Douglajinho e depois me ganha roubado Aqui é com eu, tamo em SP Por isso eu vou fazer no freestyle e no proceder Cê falou de domínio, de você dar dó Falou de efeito e você é um efeito dominó Aê, cê sabe meu mano que não é sutil É tipo dominó, agora você fica pio Aê, não sei se essa você vai pegar Fazendo um freestyle você vai desapegar Você fica pio, o verso não decola Eu vou caçar o piu-piu, me chame até de frajola Aê, essa aqui é a rinha Eu sou frajola, não adianta se chorar pra vovozinha Vamo lá, barulho para cima do C.H. Mike! 1x0 Mike, que comece filho! Geralca, a mão pro alto aí família, vamo lá, é a sincera Vai te vai, vai te vai Manda o beat, manda o beat Manda o beat Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sangue! Mandou ele trocar o beat arrombado Você não é ruim, ele que é desqualificado Aê, a sua rima é repetida MC que é MC, em rima em qualquer batida Só que no freestyle eu te esbarro Sua cara é feia, parece que levou uma batida de carro Aê, que sabe tio a rima não é repetida Rimando assim cê tá chapado ué, de batida E olha que a bebida, sua rima é repelida Por isso com um passe eu acabo com a sua vida O freestyle sabe que nóis desconta Falei de dominó nesse otário Nóis bate nas duas pontas Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Cê sabe, cê falou de efeito dominó Cê acaba de bater como se fosse belfó Porque sua rima nunca vai ser perfeita Derruba igual dominó Eu esquivo é efeito borboleta Qualquer que você não conhece Cê agar já mostra de primeira Você já desaparece Você pode falar que até é dominó Mas Cê agar vai te mostrar que nessa você está só Porque você não passa mesmo de idiota No jogo da vida essa gada esganca Eu sou um rally de copa Coisa que você nunca vai ter um conteúdo Cê sabe que agora também eu já te assusto Porque, parceiro, você é uma fraude Eu não fui atropelado Graham é sofica e paude Terceiro! 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 Compreendeu ainda aí A vibe tá ligado né? Familião Baculo tem que ser como? Vamos pra votação Barulho para as rimas do Mike! Cê agar! Cê agar! Cê agar! Terceiro round, quebradas, vai lá! Tá bom, começa Cê agar começa é tudo dois, hein? Eu quero ver, eu quero ver... Sander! Grita, moleque! Olha lá o campo agora Bate continência Você falou até da minha aparência Por isso sua vida eu razuro Minha capa é feia, mas eu transbordo muito o conteúdo Rimando até de manhã Ainda bem que cê sabe por que cê tá só a capa do Batman Aê, peço agora não convém A capa do Batman, o Mike de Batman Demorou, porque eu apenas aceito Eu não sou qualquer capa É africano, até capa preta Quando você não conhece, receita E na sua vida eu sou a tarja preta Fazendo o freestyle é mó viagem Você é a capa do Batman, eu sou a capa do sabotagem Aê, esse que é o dilema Eu sou uma sabotagem cuzão que vai invadir o seu sistema Demorou? Então, esse é o problema Por isso você não tem o dilema Esse cara deve tá de sacanagem Me respondeu e forjou Você deve ser a capa da Mirage Esse cara é o truque Sua capa é só de Facebook Aê, sabe que você é MC de internet Na minha frente sabe que cê é pivete Cala a boca, foda-se toda a rede social Foca em mim e no meu potencial Por que mano? Você tá fudido, foda-se rede social Eu sou mais um peregrino Você falou de capa na dignidade Essa daqui que é a humildade Não fala da minha vez Não fala da minha vez Não é a capa que eu tenho em cima É a capacidade Palmas pra essa batalha Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do CH Pikachu Fica Puxa 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 Diz